Boa noite, Céu. Quem você vai trazer aqui para a Dinâmica? Na segunda semana de formação de zona de risco, eu recebi um voto sobre a minha essência, que meu jogo não diz com a minha essência. Então hoje é minha forma de retribuir e hoje é o Fê. Que animal você acha que representa o jogo do Fê? É o Baiacu, Raquel. Então você acha que o Fê é impaciente e estressado, é isso? Nos últimos momentos eu vejo que não estou vendo você dentro do jogo, sabe? Talvez você é um pouco dentro do jogo, mas não é a sua essência, a sua essência de leveza. Quando você canta lá na piscina, quando você chega e você, antes de dormir, você fica meditando. Isso sim eu vejo uma pessoa alegre, uma pessoa inspiradora, eu não estou conseguindo ver isso no jogo. Por isso que esse é o apontamento de amigo. Se você acha que eu não sou seu amigo, você é meu amigo. Fê, e aí? Vou te responder com muita clareza. Essa é sua opinião sobre mim. Eu não acredito que meu jogo seja impaciente e eu não vou deixar de ser quem eu sou. Cada um tem uma forma de jogar. Com certeza. E eu tenho uma forma de jogar. E sabe qual que é a minha forma de jogar? Sim. É tentar fazer o amor sim. Então por isso mesmo, eu quero te dar um abraço bem apertado aqui. Porque a sua essência é muito mais do que além do jogo. Obrigado. Ok, céu, obrigada. Já me indica o próximo jogador. Felipe. Quem é que vai para o aquário da grande conquista? Quem vai assumir esse lugar agora? Bom, vou chamar a Lizzie. Dessas espécies de animal, qual é o que se assemelha ao jogo da Lizzie? Povo, Raquel. Eu venho observando a Lizzie desde lá debaixo da vila. A Lizzie Anne, ela vem com a estratégia muito forte de subir aqui para a mansão. E essa estratégia, inicialmente eu vi lá, até uma questão meio aparecida, né? De se aparecer no jogo, de brigar, de forçar e tal. E eu vi na Lizzie Anne que ela não era aquela pessoa. E sim só uma estratégia para poder aparecer e para subir para a mansão. Dito e feito, quando ela sobe para a mansão, eu vejo a Lizzie Anne totalmente diferente do que ela era na vila. Eu vejo a Lizzie Anne de coração, a Lizzie Anne que tem um coração sim bom. Mas sim, ela teve uma estratégia que foi, para cada momento do jogo, ela tem uma estratégia diferente. Quando ela foi dona, ela teve uma estratégia diferente. Quando ela foi puxada por um, ela teve estratégia. Quando foi puxada por outro, ela teve outra estratégia diferente. E eu vejo a Lizzie sim uma pessoa muito estrategista. E aí, Lizzie? Você é mesmo essa jogadora das mil estratégias? Fala para a gente. Eu não consigo ser um personagem, se eu fosse um personagem, na minha cabeça, tipo, ah, eu vou pensar em não agir assim, vou agir assim, vou agir daquele jeito. Porque na minha cabeça, tudo que eu faço é falando, meu Deus do céu, eu podia ter feito dessa forma que eu teria agido certo. Eu acho que eu não procuro briga, mas eu nunca vou fugir delas. Agora é a vez de quem? Quem é que está faltando? Tati Pink, né? Eu vou chamar o Fê. O Fê é caranguejo, só anda de lado. O Fê, para mim, ele não evoluiu no jogo em nada, Raquel. Até porque eu conheço ele desde a Casa Azul. E eu conheci o Fê discutindo com uma mulher e fazendo gestos obscenos para essa mulher. Todo mundo esteja. Vai para a outra, velho é meu c****. É, é, velho é meu c****. Ô, não pode. Sabe por que você faz isso? Porque você tem um jogo sujo, um jogo baixo, onde você usa a fragilidade das pessoas, onde você usa dores das pessoas, onde você usa doença da pessoa. Você faz de tudo para se sobressair em uma discussão. Fê, o que você tem a dizer sobre esse apontamento da Tati? Vou falar para o Brasil, tá, Raquel? Porque para a Tati, não consigo. Por que você não consegue? Você vê que é uma pessoa... Por quê? Que pega um assunto da primeira semana de vila. A maldade dela é falar que eu só vou para cima de mulheres. E o Brasil está... Vocês, Brasil, estão vendo isso. Isso aqui é uma fala sugestionada de uma pessoa que não tem maldade no coração. É uma pessoa que vive no mundo rosa. Será que é nesse mundo rosa que ela vive? Por quê? Uma pessoa que pega uma pauta que é tão importante aí fora e usa aqui dentro para esvaziar essa pauta é uma pessoa que está jogando fora uma oportunidade de se posicionar. O Brasil está vendo, graças a Deus, que eles estão vendo. E estão vendo posicionamentos vazios, fracos e sem nenhum comprometimento com esse jogo. Inclusive, você faz isso, Fê. Ô, gente, tu estava reclamando que eu estava dançando ontem? Fica até dançando também. Fica igual a você agora. Ô, gente, quem já acha isso? Eu devo, eu chego igual a você. Está vendo a incoerência? Eu uso a mesma arma agora. Olha a incoerência. Eu uso a mesma arma. Olha a incoerência. Fala a mesma coisa que outras falam. Agora está dizendo que eu estou replicando a fala de outro. Tudo que ele está falando de mim, tu faz também, enfim. E com essa dança do caranguejo, a gente vai encerrando mais uma dinâmica aqui. Eu espero, jogadores, que essa dinâmica tenha dado os alertas necessários para quem os recebeu. O jogo está afunilando, vocês já perceberam. Sim. E eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito de ouvir vocês se posicionando mais uma vez, tá? A gente se vê muito em breve, conquisteiros. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.